E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone das vezes mais um vídeo, mais um vídeo de textura em pé pessoal A V2 que eu trago aqui pro canal, a V2 do Frozen Pack que é a textura em pé que dos meus inscritos lindões aí E bom, eu estou aqui com a V2 da Frozen Pack como eu já disse E bom, eu vou falar aqui algumas modificações que teve na textura, tá galera? E eu quero já avisar pra vocês que não sou eu que faço as texturas, tá? Eu pego algumas texturas que alguns inscritos também me mandam no Twitter, como foi no caso no vídeo de hoje, tá? Alguns inscritos mandaram algumas texturas pra mim Eu escolhi 3 texturas que eu mais gostei e juntei também na Frozen Pack, tá? E é o seguinte, a primeira coisa que eu modifiquei galera foi a chuva galera, a chuva Eu tentei deixar uma parte, um pouco da chuva mais default, vocês podem ver, deixa eu só esperar um tempinho aqui Vocês podem ver, não tá tão, não tá tão tipo, tão pesada a chuva, até porque eu tirei um pouquinho Eu coloquei galera, o céu, se vocês não sabem o céu agora tá muito mais bonito, tipo tem umas nuvens, tá ligado? Principalmente quando você coloca de noite, que é o mais fantástico de todos, na moral véi Olha só velho, olha só, nossa véi, olha só que lindo véi Vocês podem ver, é muito, nossa eu curti pra caramba esse céu, muitas pessoas pediram pra eu estar colocando o céu Eu usei como base o céu e a chuva com a textura de pack do Naruto, tá? Foi um inscrito meu, eu não sei se o nome dele é Naruto, mas a textura de pack já era chamada Naruto, tá? A outra textura foi a textura do King, eu usei basicamente o column map, vocês não sabem o que é column map galera É como se fosse a cor de cada região, de bioma, essas coisas assim E bom, teve uma coisa que bugou que eu não sei resolver, que foi tipo assim, a grama Ela tá com coisa cinza ali, mas isso eu acho que não é muito problema, até porque você não vai pegar uma grama no HG ou alguma coisa assim Você tipo, no máximo vai pegar uma dirty, tá ligado? Que é uma areia, aliás uma terra Então tipo, vai ficar com esse bug aqui porque eu não sei resolver, mas eu acho que não é tão importante assim, tá ligado? Deixa eu colocar aqui no time setinho porque eu quero mostrar o deserto pra vocês galera O deserto ficou muito bonito, eu modifiquei os cactos, modifiquei também as areias, vocês podem ver que ficou muito melhor Nossa velho, tá muito bonita mesmo, na moral velho, eu curti pra caramba velho Vocês podem ver que o column map tá diferente, até porque eu já falei que eu já mudei Deixa eu voltar aqui pra ver os outros biomas aqui, deixa eu ver a jungle, vocês podem ver que a jungle não tá tão colorida Porque eu modifiquei o column map, modifiquei também a água tá galera, a cor da água mudou A floresta vai ficar diferente até porque, como eu já disse, eu já mudei o column map, que é tipo, como eu já disse Que é as configurações de cor do Minecraft E o mushroom galera, que ficou mais legal, também eu mudei o mycelium, que é esse bloco aqui, o mycelium E eu deixei mesmo, caso o mushroom, que é nos cogumelos normais da padrão da frozen pack Se eu não me engano, teve um item que eu modifiquei, que era dead alguma coisa Que é esse item, deixa eu pegar a areia aqui, que é esse item aqui, que fica no deserto E bom galera, a outra text pack que eu tenho aqui, que eu usei como base, foi a text pack do Alex Eu não modifiquei nada sobre porção, essas coisas assim, porque eu não modifiquei Eu acho melhor deixar cinco coisas assim, tá ligado? Você vê, no caso, o tipo de efeito no inventário aqui Mas de boa, a única coisa que eu tentei modificar também galera, foi o... as partículas de pvp Tipo assim, aqui é a partícula de crítico, aqui é a partícula normal, com sharp 1 né E a partícula de crítico, deixa eu ver se consigo De crítico, essa amarelinha aí, é, laranja eu acho né E eu também modifiquei a lava galera, eu modifiquei a lava e o fogo Ficou um pouco diferente do que a frozen pack normal, mas a lava eu curti desse estilo aqui E bom, é, a princípio foi só isso na text pack, que eu acho que tipo, essas modificações que eu peguei Ficou tipo, muito, muito, mas muito foda, tá ligado? Eu curti essas modificações E velho, pra juntar esse aqui, como eu não manjo muito de textura Eu passei tipo, duas horas praticamente, só focado nisso Eu me estressei pra caramba, velho, vocês tem noção? E bom, é o seguinte, se vocês tem mais alguma dica de text pack Tipo, text pack, o que é que eu posso estar adicionando mais no, no, na, na text pack da frozen pack Eu quero que vocês coloquem nos comentários algumas coisas Eu, eu, eu coloquei, eu coloquei algumas coisas que vocês mais pediram Que no caso foi o céu, as, algumas partículas de, de PVP, essas coisas assim E eu espero que também vocês tenham gostado O link de, da, da textura galera, eu sempre vou pôr uma meta Porque é muito complicado pra mim editar E dá um trabalho enorme pra mim Então, pra liberar a textura vai tá um, uma meta de likes aqui na descrição Na V1 galera, a gente bateu tipo, esse recorde tipo, muito rápido, tá ligado? Então a gente vai conseguir com certeza bater essa meta aqui A meta vai tá aqui na descrição Quando a gente bater a meta, eu vou liberar a textura, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E espero também que vocês façam um vídeo com essas texturas E é isso Muito obrigado galera que é inscrito no meu canal Beijo Ah, se inscreve no canal, hein, véi E aí Obrigado.